Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Nossos caminhos vêm iluminar. Nossas ideias vêm iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Toda a igreja vem iluminar. A nossa vida vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.